Pessoal, aqui temos um novo equipamento também, o turbinímetro. Ele serve para analisar a turbidez da água e ele funciona da seguinte maneira. Primeiramente, a gente liga o equipamento. Ao ligar, aperta em iniciar a leitura. Aí, turbidez. Só que, para fazer a análise da turbidez nesse equipamento, é preciso fazer a calibração deste equipamento. Bom, ele vai pedir, então, para colocar a amostra de calibração. A amostra de calibração, eu uso, aqui é água microfiltrada. Ele tem um padrão de turbidez definido pelo próprio equipamento. Então, a gente vai inserir essa amostra no turbinímetro. Lembrando que, infelizmente, não tem a marca aqui. Toda cubeta tem uma marca, né? Aqui, eu achei. Essa marca sempre tem que estar voltada para essa marcação em alto relevo, indicada aqui nessa parte. Então, a marca na cubeta de quartzo, coincidindo com a marcação em alto relevo. Tampa o equipamento e aperte no botão médio. Aí, ele vai calibrar. Importante também, já que se trata de um equipamento portátil, não fazer a medida de turbidez em um ambiente aberto, com luminosidade solar, por exemplo, que pode interferir. Pronto. Finalizando a calibração, você pode retirar o padrão de calibração. Pega uma cubeta vazia de quartzo. É importante que ela esteja limpa. Aí, abre. Coloca a amostra de água. Depois, pode fechar. Importante também, com papel, você limpar a cubeta antes de inserir no equipamento. Outra coisa importante também, ao analisar, é ao despejar a amostra na cubeta, é importante que essa amostra não contenha um excesso de bolhas. Então, se houver bolhas, esperar um pouquinho essas bolhas sumirem para poder inserir no equipamento. E lembrando sempre da marca. Aí, eu insiro a marca voltada para a marcação em alto relevo, sempre coincidindo. Aí, eu insiro a tampa, aperte em medir. Aí, está medindo. Ele vai dar, depois, um valor de turbidez. Como não temos a amostra, não colocamos uma amostra, ele vai dar um valor de turbidez aqui, hipotético. Outra coisa também importante, é que, quando você fazer a calibração, você quiser conferir se o equipamento está bem calibrado ou não, você pode colocar um padrão conhecido. Nesse caso, este, 193,20. Um desvio de padrão de 5%, aí você calcula esse 5% desse valor de 193,20, para mais ou para menos. E pode inserir no equipamento, lembrando sempre dessa dica. Aí, insere ele. Aperta no botão médio. E deu 183,32. Aí, vocês podem calcular o 5% desse valor. Se estiver dentro do desvio de 5%, está ótimo a calibração. E aí, vocês podem calcular o 5%. 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 O que é isso?